Olá amigos viajantes, meu nome é Márcio e aqui você está assistindo, curtindo nossa viagem. E esse vídeo de hoje, assim, eu não sou o canal como um rap fã, ou também não sou nostalgia, nem sou também outros canais que falam de história e relembram coisas antigas. Mas hoje eu vou falar de uma coisa assim que tem a ver com coisas antigas. Mas, eu vou falar atualmente, tá? Bem, no último dia 10 agora, foi reaberto lá na Barra da Tijuca, mais especificamente no estacionamento do Via Parque, o Shopping Tênis na Barra da Tijuca, do lado de um parque de diversões que muitos cariocas já conhecem também, que infelizmente não existe mais entre nós, foi reaberto o Tivoli Parque, inicialmente uma pré-estreia. No momento, o parque conta com 20 atrações em 200 metros quadrados do estacionamento do Shopping. Atrações das mais variadas para as crianças e para os adultos e adolescentes que gostam de aventura também. E com muitos brinquedos clássicos que estavam espalhados em vários parques pelo Brasil. Brinquedos que inicialmente foram do Play Center e do próprio Tivoli Parque. Nostalgia, né gente? O ingresso para esse primeiro momento de pré-estreia, para todo mundo conhecer o parque legal, é 10 reais por atração. Cada brinquedo é 10 reais, mas eles têm um passaporte lá que é 200 reais. Mas, como a pré-estreia, o pessoal está conhecendo, vai ser vendido meia entrada para todo mundo. Então, todo mundo paga 100 reais nesse primeiro momento, para se divertir bastante em todos os brinquedos. E as novidades não param por aí. Gente, eu ouvi algumas entrevistas do novo idealizador do parque. E ele disse que, por enquanto, o parque vai ficar ali no estacionamento do Via Park Shopping. Mas está estudando um terreno ali mesmo, na Barra da Tijuca. Para ficar fixo a partir de 2022. Quando o Tivoli Parque completará 50 anos da sua primeira fundação. Agora, o melhor do que essa pré-estreia do Tivoli Parque, é você que é novato, aqui no Curtindo Nossa Viagem, fazer sua pré-estreia e seu check-in. Então, já faça seu check-in aqui no Curtindo Nossa Viagem. Já vai decolando esse like, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos e comentem. Vocês lembram, ou já foram, ou vocês que são, assim, digamos, mais velhinhos, assim como eu, conhecem ou já ouviram falar do Tivoli Parque? Mas, e você que é jovem, provavelmente já deve ter ouvido falar desse parque pelos seus pais e avós. Bem, inaugurado em 1972, o parque foi um dos primeiros grandes centros de entretenimento do nosso país. Às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, aonde hoje é atualmente o Parque dos Patins, o parque fez muita alegria dos cariocas e visitantes da cidade. Idealizado pelo grande empresário do ramo do circo, Orlando Porfrey, o parque tinha entre suas atrações brinquedos como o monga, que assustava muita gente pelo parque, além da sua montanha-russa com o looping, coisa que, na época, em 1972, era... uau, auge. E hoje em dia, ainda, também é muito bom, gente. Então, vale a pena esse passeio, porque vai ter o looping logo, logo. Já vou contar já pra vocês. Além da montanha-russa e desses brinquedos, tinha vários outros brinquedos radicais e também brinquedos para os pequenos. Emoção. O máximo de emoção. É o que você encontrará viajando na montanha-russa espacial do Tivoli Parque. E, infelizmente, para a tristeza de milhões de cariocas e brasileiros que gostam e adoram parques, em 1995, foram encerrados as atividades do Tivoli Parque. Mas, depois de 25 anos de espera, ele voltou para a alegria de todos. Gostaram da notícia? Tenho certeza que sim. Ainda mais agora, que no final de semana das crianças, com essa pré-estreia que a gente está tendo lá no Via Parque, do Tivoli Parque, vai contagiar muitas crianças de todas as idades. Principalmente as mais nostálgicas. Aquelas crianças dos anos 80, que estão voltando a ser crianças agora, lá no Tivoli Parque. E está chegando muita coisa boa para o Tivoli Parque. Mas, primeiramente, são 200 metros quadrados, com 20 brinquedos. Mas, vocês estão vendo alguns brinquedos nostálgicos. E algum desses brinquedos super nostálgicos vão voltar para o Tivoli Parque. Em breve, nos próximos meses, inclusive, essa montanha-russa aí, que vocês vão ver aí no vídeo aí, que na época era um auge naquela época. E vocês vão ter, agora, hoje em dia, toda reformada, toda bonitinha, para brincar e se divertir bastante. Siga as nossas redes sociais do Curtindo Nossa Viagem. Curta, siga também aqui o nosso Curtindo Nossa Viagem no YouTube. Se vocês gostaram do tema Parque de Diversões, que também tem a ver com turismo, por que não? Afinal, muito turista viaja para conhecer um parque de diversão. E eu tenho certeza que muita gente vai vir no Tivoli Parque para conhecer e ter essa nostalgia. Mas, se vocês gostaram do tema, então já deixe seus comentários, pois eu tenho muita história. Um monte de parques aí que eu vi pelo Brasil, infelizmente, não estão entre nós. Outros até estão, mas estão bem pequenos. Então, comentem aí, Márcio, eu quero ouvir você falar mais do parque. Eu gostei muito desse tema do Tivoli Parque. Eu tenho certeza que tem muita história boa. Quinta-feira tem mais vídeo aqui para vocês. Mas, antes, eu vou perguntar aqui. Vem aqui. Você gosta do parque de diversão? Muito! Você gosta muito? Você gosta do parque com muitos brinquedos? Sim! Sim? Então, você vai gostar do Tivoli Parque? O Tivoli Parque era um parque da época do papai e da mamãe. E voltou para ser um parque da sua época agora. O que você acha da ideia? Gostou? Sim, mas é com parque de diversões ou com parque a quatro? Não, isso é parque de diversões. Ah! Ah, sim, né? Tudo bem? Eu gostei de diversão. Venha com a gente, curte a nossa viagem. Semana que vem tem mais. Obrigado a todos. Curta, compartilha, siga o nosso canal. Fui! Tchau! Tchau! Obrigado.